Música Fala aí pessoal galera aqui quem fala Henrique Leo e Boone Nós estamos aqui jogando a nossa série de Minecraft A Aventura e bora lá galera Boone É como vocês viram eu já tenho aqui dois sigilos A Water Sigil e a Love Sigil E bora lá né mano Tá bom No último episódio eu já até dei uma arrumadinha aqui Ok então já dei uma arrumadinha No último episódio eu tentei colocar uma esmeralda aqui Não deu muito certo Por que? Porque ela vai precisar mais De mais sangue Mais sangue do que eu acho que 5 mil né Não sei Por aí vai precisar de mais sangue E pra fazer mais sangue a gente vai precisar fazer o seguinte Deixa eu colocar aqui no Arroba Blood 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 Magic Tá A gente vai ter que fazer isso daqui Pra fazer isso daqui a gente vai precisar de blank Né No caso a gente vai precisar de um pouquinho Um pouquinho mais do que a gente esperava Então a gente vai pegar aqui ó E tá Ah eu também vou ter que fazer umas maçãs douradas Como sempre né galera Pegar aqui os Os golds Ah Ver se eu tenho maçã Eu tenho 9 Tem como fazer a apple Apple Acho que não né Apple Aff Aff véi Não dá pra fazer apple Mas tudo bem Bom Ah Tá Deixa eu pegar aqui Não eu já vou colocar lá em cima as coisas lá Certinho E ok Bom Subir 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 Vai Eu vou ter que precisar de alguns galera Alguns que eu falo assim é bastante Eu tinha que pegar minha crafting table né Deixa eu ver se eu tenho coisa aqui Ah Tá Não tenho nada Então eu vou ter que descer lá Rapidão Ah Eu vou descer assim mesmo Que eu não morro Ah Ok Tá Deixa eu pegar aqui Já minha Algumas crafting table Deixa eu pegar aqui Ah Dá um Dá Colocar assim Ah Dá uma olhada aqui 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 Ah Madeira Onde Sinal de madeira Aqui Bom Deixa eu pegar assim Já colocar assim Já colocar assim Já fiz outra Crafting table Que é melhor ainda Não precisa estragar crafting nenhum E ok Ah Tô precisando de De comida Tem aqui Cara de porco Ok Deixa eu subir aqui E ver se já fez É Já fez eu acho Bom Tá ficando de noite aqui E já fez um aqui Né Boa Eu vou pegar aqui Um Ok Boa E já vou colocar aqui Outro Já pra fazer galera Ok A gente já vai fazendo aqui Enquanto vai chegando Minha vida Eu já vou colocando um pouquinho Mais aqui de sangue Né Tá Ah Bom Deixa eu Que legal Nossa Isso aqui é muito 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 Escuro Tá Deixa eu Iluminando aqui Aqui é muito melhor Eu iluminar Não vai spawnar mais mod Né Então Colocar aqui 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 Um pouquinho aqui Aqui também Aqui mais Aqui 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 Ok Acho que já tá bom Né É Já tá bom Já tá um pouquinho melhor Eu vou pegar outro Já pegar aqui Já colocar outro E eu vou ter que precisar Um pouquinho mais Né galera Bom Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que se faz Eu acho que eu já tenho tudo Né Já tenho tudo Então Já vamos tentar fazer uma aqui Né Fazer uma vez aqui Colocar aqui Colocar dois Colocar você aqui Você aqui Boa Tencemos um Né Isso aí é meio demorado Deixa eu já pegar aqui Pega Ah Tem que tá com a mão vazia Né Eu peguei Agora é só colocar aqui outro E já vai fazendo aqui Deixa eu arrancar mais sangue Meu aqui Pegar aqui a carne Ó Ah Comei ela Ok Boa E eu já pego aqui ó Ah Colocar assim Tá De boa Ah Agora é só pegar aqui você E Tá Já fazer outro Ah Vim aqui Colocar assim E eu vou precisar de um pouquinho mais Galera Eu vou Né Eu vou ter que ir fazendo assim Eu falei que eu precisar de bastante pedra A gente tá pegando Bastante pedra Já coloco aqui E já dou mais um pouquinho De sangue Né Ó Um Um Boa Ai 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 Opa Não tem bicho nenhum aqui Já faz um aqui E boa Tá Já fizemos outro aqui Já coloca mais uma pedra Né E vai se repetindo Bom Deixa eu já ir fazendo aqui Esse aqui vai ter que ficar no meio Então Eu vou ter que fazer Deixa eu colocar aqui Colocar uma Duas Pegar outra E já Ai Flag Já fazer mais uma aqui Né Eu já vou colocar aqui já várias Vou colocar Uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Três Quatro Vou colocar dois aqui E já vai fazendo mais Né É Bom Deixa eu colocar já aqui Mais Ok Pá Já coloca assim Aí eu já coloco outro aqui E a gente vai ter que fechando tudo isso daqui galera A gente vai ter que fazer um de três por três Tirar isso daqui Ok Ó Tá ficando bem da hora aqui o nosso cantinho Ah Velho Eu peguei sem querer Desculpa Não queria fazer isso Desculpa Tá Deixa eu ver os mobs que estão por aqui Tem um ali Outro aqui Tá Nossa plantação não tem mais nenhum Dá uma olhada aqui Ok Bom A gente tá construindo aqui as coisinhas né galera Ó Agora tá tendo pouco sangue Tô me ligando aqui no Skype Eu vou deixar aqui O meu culpado Ó Aqui pra Ninguém me ligar Mesmo um pouquinho Já vou tirando mais sangue aqui Porque já vai fazer Agora tá saindo pouco a bola Acho que isso quer dizer Que eu tenho pouco Mas vai ser transformado Vai Acho que vai Espero Bom Caso não se transforme Eu já vou pegar aqui minhas pedras Tá ligando Recusa Tá boa Fiz Só que tá com pouco sangue Eu vou ter que fazer uma Uma coisinha aqui Não Uma maçã Hiper super dourada Pegar Fazer assim Colocar aqui Comer ela E agora É o único jeito né Eita Que isso mano Eu levo o hit Sozinho Já vou colocar uma Ai Tô levando dano Do nada Espera aí Eu acho que vai agora Né galera Ó Espera um pouquinho Que a gente já vai Fazendo aqui mais né Ok Ó Já tá fazendo Ó Esperar aqui um pouquinho Pá Isso daqui tá ficando muito usado Né Ó Ok Agora tem que Tem que ir né mano Tem que ir aqui Esperar um pouquinho E acabou Minha regeneração Espero que isso daqui Tem que ser rápido Cara Tem que ser muito rápido Vai Vamos lá Eu já vou até preparar aqui as coisas É Colocar um aqui Colocar aqui Aqui Colocar aqui 4 4 Colocar você aqui no meio Boa Eu já pego aqui E aqui eu não precisava pegar Putz grila galera Isso daqui eu não sei Que que tá acontecendo Tá indo mais devagar Cada hora Cada dia Se passa mais devagar Esperar aqui um pouquinho Então né galera Ok Bom Isso daqui vai demorar um pouquinho Galera Um pouquinho Um pouquinho Ainda se fala Vai demorar muito Então galera Eu vou ter que esperar Aqui um pouquinho Quando eu acabar aqui De fazer As pedras Que isso daqui demora um pouco Né Depois eu mostro Aqui pra vocês Como é que fica Eu volto Pra que eu virei o balde Balde Bate É pra eu ir aqui Na minha plantação Galera E pegar aqui O air Né A semente do air element Por que? Porque se você pegar o air E colocar ele assim Mais feeders E é exatamente 6 Que a gente vai precisar Então Muito GG Tá Alguma coisa serviu Na nossa plantação Né Tá Agora Eu vou precisar Também de que Ah tá Gas Deer Deixa eu ver A lágrima do gas Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu tenho Propos de Aqui 4 Vou pegar Somente uma Né Que eu acho Que a gente já tinha Feeder Mas bom Vocês já sabem Um craft Pelo menos Né Bom Deixa eu subir aqui Vai 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 Ok Está aqui E agora eu acho que é só fazer Né galera Deixa eu dar uma olhadinha Pra aqui Eu acho que é só fazer agora Não Vamos ter que precisar De um reforçado Reforçado a gente já faz aqui Ó É só colocar uma aqui E já vai Agora eu tenho que colocar o gas Aqui Coisa aqui Assim Boa E agora é só esperar aqui E Eu já vou colocar nesse daqui Está um pouquinho menos de sangue Aqui né Eu vou colocar mais sangue Ah Me sacrificar mais um pouquinho aqui Ok Um coração Pegar aqui Já você Colocar aqui E de boa galera Essa magia não é Blah Das legais Agora Mas depois vocês vão ver galera É Por enquanto Eu estou achando que Ficou legal isso daqui Que eu estou fazendo né E É um mod que eu demorei um pouquinho Pra aprender Né Falando sério Demorei muito pra aprender Ele Não sabia de nada E Consegui fazer ele né Tipo Só se esforçar Pra saber dos mods E tá Bom Fiz o S Jupa aqui Serve o S Ah E pra mim é o melhor Pra mim é o melhor Vamos chegar na plantação agora I believe I can fly Boa Cheguei Né Cheguei aqui na produção Olá gente De boa E aí Como é que você tá E aí Ô plantação De boa Bora pegar um pouquinho Aqui mais de diamante Ah vamos sim Tá Deixa eu pegar um pouquinho De você Aqui assim Aí eu já coloco assim Já coloco isso daqui Aqui dentro Ah Pega aqui o de diamante Ok Coloca aqui E guarda aqui Ah Pega aqui O de obsidian Ah Ok Ah Pega Meu Deus Eu coloco assim 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 Boa Ah Guarda aqui Esse daqui Eu vou também guardar aqui né galera Ok Tem que ser um pouquinho rápido né Porque eu não tô mexendo mais com plantação E ok Bora lá Eu não venho mais pra cá Eu vou lá pra cima agora Boa Cheguei Nossa mano Esse daqui é muito da hora Muito da hora mesmo Caraca Tá É Pegar aqui Comer Tá Agora Eu também quero fazer um de mineração De mineração Muito bom Sério Muito bom mesmo Bom Eu vou precisar de um reforçado Colocar aqui E agora sim galera Tá começando a vir as coisas da hora Tá Deixa eu chegar aqui Assim Olha isso mano Na moral velho É muito OP É muito OP mesmo Tá Deixa eu pegar aqui É Vou precisar de uma Picareta 1, 2, 3 Machado O que mais Deixa eu dar uma olhada aqui Ah E uma pá Uma pá Ok Ah Stick Que eu acho que eu tenho stick aqui 3 Eu acho que eu vou É Eu vou precisar de mais Tá Deixa eu ver onde que eu tenho aqui Mais stick Eu Eu acho que eu Não Vou fazer essa madeira aqui Que é o que vai servir Pra fazer stick De verdade E É Subir lá Deixa eu pegar aqui 2, 3 Nossa mano Que GG Velho Não Na moral Depois dessa É Velho É a melhor coisa que eu já fiz Nessa série Velho Na moral mano Tá É Vou pegar aqui Colocar 2 Colocar assim Assim E Já faz aqui os 2 Tum Tá É Vou jogar isso aqui fora Joga isso aqui fora Volta aqui Lá pra cá Assim Eu morri por natura Mas tudo bem Vou pegar 3 De novo Fazer mais sticks 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 É Vida 2 Ok Agora se eu colocar aqui 1 2 Aí já Pega aqui Coloca assim Coloca assim E Badum Boa Fizemos aqui Agora se eu ir lá Pra cima Ok 2 3 E Gol Ah não Pera Nossa Velho Tá Ele falou pra eu subir pelas escadas mesmo Que é mais fácil Né Bom Deixa eu ver aqui Puf Não Ah Por enquanto só fiz aqui Né É Deixa eu pegar aqui Deixa eu colocar aqui Arrumar o crafting Como é que é Colocar isso aqui 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 Vou ser aqui Ah Esse daqui Aqui 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 Tá vendo como é que é muito melhor galera Você fazer isso daqui Né Se você tiver baixado esse mod aqui É muito melhor você fazer por aqui Ok E Colocar esse daqui em cima E mano Que xixi velho Muito xixi Por que Por que Muito xixi Por que Eu tenho essa picareta De eficiência V Esse falo Que que tem Que que tem É boa Picareta boa É muito boa Né Espera aí que O meu amigo Meu amiguinho Está ligando aqui Para não posso atender É Eu vou falar que estou gravando Estou Gravando Tá vendo galera É Eu acho que Por isso que eu tenho que mudar de Windows 8 Sabe Porque fica ligando aqui E tá Bom É Eu vou descer aqui Para ali para aquela água mesmo Vai Descer aqui Boa Subir aqui um pouquinho E colocar assim Tá Desce Ok Bora lá Eu quero Descer aqui Deixa eu descer Deixa eu descer aqui 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 E aqui Colocar dois Mano Agora vocês não tem noção Desce três e Nossa Véi Não Na moral Picareta GG Véio Olha Mano Pedra infinita Véio E vai gastando meio de coração Cada alguns segundos Olha 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 É só clica Olha como é que rápido Velho Mano É muito GG Só que eu já consegui 23 Bom Um pack Um pack 23 Bora lá Olha Olha aqui mano Olha aqui GG Agora eu vou ter que sair Water Cigio Water Cigio Fica aí galera Fica aí galerinha Aí eu tiro aqui Aí eu fujo Aí eu coloco uma Lava Cigio E bom Mas tudo bem Vocês viram aqui Para que serve É muito bom Muito bom mesmo galera E eu acho que eu posso Fazer um último né É Eu acho que sim Só deixa eu dar uma testada aqui Boa Não Nossa Véi Que piada mano Que piada ruim Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu consigo pegar Eu vou Ativar aqui Puts Na hora que eu acionei Isso aqui né Algo acionou também Que foi uma bomba Ok Bom Deixa eu pegar aqui Alguma coisa Ver se eu consigo pegar Vamos ver Acho que não né galera Acho que eu não vou conseguir Pegar isso aqui não Dá uma olhada aqui Tá Então Eu acho que vai ficar No próximo episódio galera Sim Então Já vou terminando Por aqui né galera Caso gostaram Deixa o seu like aí Né mano Vai ajudar muito Na divulgação Do canal Compartilhem o vídeo Em suas redes sociais Combi os zumbis Ai nossa Que ruim Mas bom galera Nossa Agora ficou GG Oi 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 Olha Lava a siju Lava a siju Não Não Vai de siju Que coisa Comida a siju Eu não tenho comida a siju Não Mano que eu A senhora Vai Vai Nossa mano É muito legal Mas bom galera Caso gostaram Deixa o seu like aí Vai ajudar muito Na divulgação do canal É Tem algumas coisas De guardar Deixa eu colocar aqui Siju Siju Tem que acabar o vídeo rápido Aqui ó Você guarda eles Então depois eu faço Alguns deles E é isso galera O vídeo ficou daorinha Vocês são daorinhas também Eu morri Galera Vai lá no meu facebook Postei uma coisa lá De live galera Sobre live Vocês querem live Duas vezes por semana Uma vez por semana Não comenta aqui no vídeo Sobre isso Comenta lá no facebook Ok Que o link está Na descrição do vídeo Ok Então é isso galera Valeu Falou E Tchau Fui Tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON